E você, como é que se porta quando escreve no computador, no tablet, no iPod? O mundo virtual também pede educação, etiqueta. Quem analisa a vida tecnológica conectada é o nosso convidado de agora, o jornalista Carlos Aros. Está de volta, né, bonitão? Você está bom? Como é que você está, Carlinhos? Tudo bem? Está em casa, você sabe, né? Obrigado. Bom, nós falamos, nos falamos ontem do Steve Jobs que ele estivesse vivo e tal, completaria 60 anos e tal. Fizemos uma meia homenagem para ele, como prévio para a sua entrevista de hoje. Que não dá a pensar em tecnologia na palma da mão, mas está com o mundo na sua mão. Na ponta dos dedos. Na ponta dos dedos. Sem mencionar o nome dele, a gente não pode pensar nisso, numa coisa sem falar do Steve Jobs. Na sua opinião, qual foi a grande contribuição que a Apple proporcionou? Aliás, inovação tecnológica, pioneirismo, são as palavras-chave que ele fala disso toda hora, né? Eu falava, perdão, dentro da trajetória dele. Tanto que mesmo depois de morto, o cara está aí na boca, nas nossas bocas. Ainda tem patentes de ideias deles, de projetos deles sendo liberadas. Exatamente. Tem mais de 140 patentes sendo liberadas. Olha, que coisa não sabia disso. O que significa que tem projetos que ele investiu ali tempo e, claro, com toda a sua equipe. Ele não fazia nada sozinho, mas havia uma grande equipe. Tem projetos que o Steve Jobs desenvolveu, quando vive, morreu em 2011. Que nós vamos conhecer, talvez, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. São ideias que foram colocadas lá. A Apple pediu patente lá nos Estados Unidos dessas ideias. E a gente vai conhecê-las em breve. Então, para a gente ter noção da força do trabalho que ele desenvolveu nesse tempo à frente da Apple. Ele, para mim, é um revolucionário. Visionário, lógico, mas um revolucionário. O que você acha que ele fez no mundo tecnológico? Você sabe que ele teve duas passagens pela Apple. Ele fundou a Apple, ele criou a Apple. Mas, na década de 80, no meio da década de 80, ele quebrou a empresa. Ele teve de sair de lá, o presidente, o então presidente da empresa, falou assim, por favor, um grande abraço. Mandou ele embora. E ele acabou, não abandonou o universo da tecnologia, continuou envolvido em tudo isso. Criou uma outra empresa que, alguns anos depois, foi comprada pela Apple. E aí ele retornou. Não pela porta principal, mas ele voltou para a empresa. E aí ele foi construindo o seu espaço dentro da Apple. E nessa virada, quando ele retornou para a Apple, na década de 90, 97, quando ele voltou para a Apple, em 95 e 97 foi esse momento de virada. A empresa foi comprada ali entre 96 e em 97, de fato, ele acabou retornando. Ele acabou desenvolvendo conceitos que hoje a gente conhece. Por exemplo, todo mundo vai falar em obsolescência programada. A gente compra um smartphone hoje... Amanhã já é outro. Ele já é velho e a gente tem que comprar um outro. Isso parte de um conceito que ele desenvolveu. Então, a gente fala na tecnologia, fala, ah, ele desenvolveu produtos e isso e aquilo outro. Mas ele foi um grande conhecedor do marketing. Acho que o grande legado dele, não só para o mundo da tecnologia, mas para o mercado como um todo, foi saber entender o consumidor e as demandas do consumidor. Porque ninguém sabia que precisava de um smartphone até ele apresentar o iPhone em 2007. Ninguém imaginaria que ia ficar viciado naquilo. Tem gente que esquece a carteira, mas volta para buscar o celular. Se deixar a carteira, tudo bem, mas eu volto para buscar o meu celular. Então, ele criou esse conceito ao mostrar para as pessoas o quão importantes são as tecnologias que ele criou. Embora, às vezes, a gente saiba que elas não são tão fundamentais assim para o desenrolar do nosso dia. Mas ele criou. Pelo contrário, muitas vezes são coisas absolutamente supérfluas, mas que a gente acaba se envolvendo. Sobrevivir até hoje, sem isso? Exatamente, mas hoje é necessário. As pessoas não conseguem conceber o mundo sem o smartphone. E tem um outro detalhe, que é a simplicidade. Quantos modelos de computador tem a Apple? Pouquíssimos. É, pouquíssimos. A concorrência tem quantos? E aí, a grande diferença é essa. A Apple tem designers. As outras empresas têm engenheiros. O engenheiro quer saber explorar o potencial máximo de um aparelho. Um designer quer que ele seja funcional ao extremo para que você possa aproveitar. Nem sempre aquilo tudo que ele pode fazer é aquilo que você sabe fazer nele. Então, ele tem que ser funcional para você e não para o engenheiro. Claro. Então, essa foi a lógica que ele apresentou para o mundo. E nessa retomada dele, quando ele voltou para a Apple, ele acabou construindo essa trajetória. E aí, as pessoas começaram a ver, poxa, ele lançou o iPod, ele lançou o iPad, aí veio o iPhone e todas as outras novidades que seguiram. O sistema de nuvem. Ele se envolveu no mercado de música digital, que na época era extremamente bagunçado. Você sabe muito bem qual é esse mercado de música. A virada para a música digital foi um caos. E ele soube surfar nessas ondas turbulentas. E outros mercados em que ele acabou entrando, e que foram extremamente modificados, porque ele esteve lá. Não esteve sozinho. Ele soube motivar pessoas e trazer pessoas competentes para trabalhar com ele. Mas a palavra final tinha sido dele. Muita gente acompanha ontem pelo Twitter, com homenagem que o Tim Cook fez a ele. Que ele é atual CEO da Apple, e eu anotei aqui a história. Relembrando o Steve, que faria 60 anos hoje, o único modo de fazer um ótimo trabalho é fazer aquilo que você gosta. E é absolutamente verdadeiro. Olha que bonitão. É uma das trazes conhecidas do Steve. Ele era um grande frasista, né? Sim. Mas é lógico, todo vencedor, tem essa coisa de filosofia contemporânea dentro, né? Mas você sabe que o Tim Cook, ele teve um problema enorme quando ele assumiu. Ele já trabalhava na Apple, ele já era alguém importante lá dentro. Mas quando ele assumiu o lugar do Steve Jobs, ele tinha uma sombra. Essa sombra ainda existe hoje. Muitas pessoas dizem que não. Mas a sombra do Steve Jobs ainda permanece lá, e muito grande. Porque as pessoas esperam que o Tim Cook reaja e tome decisões, baseado naquilo que talvez o Steve Jobs faria. Mas não é assim, não é? É uma outra pessoa. É um universo diferente. O mundo hoje é diferente. A Apple hoje vale 700 bilhões de dólares. Eles têm em caixa quase 200 bilhões para investir em projetos vários. Os acionistas esperam do Tim Cook que, de repente, com esse dinheiro investido em bons projetos, a Apple consiga chegar a um trilhão, de repente. É uma das mais valiosas. Então, ele tem nas mãos um peso e uma responsabilidade enorme. E é óbvio que ele não vai agir como se ele fosse o Steve Jobs. Mas eu já li inúmeros artigos e fiz, inclusive, essa brincadeira ontem, quando falava dos 60 anos que faria o Steve Jobs. Eu disse assim, olha, o grande problema que a Apple enfrenta hoje é tentar eliminar de todas as matérias, de todos os artigos, a seguinte pergunta. Como será que estaria a Apple hoje com o Steve Jobs? Será que ele aprovaria a decisão do Tim Cook? Será que o Steve Jobs lançaria um relógio inteligente? Então, as pessoas fazem essas perguntas e essa é a grande sombra que se coloca sobre o Tim Cook. E que vai se perpetuar, lógico, né? Agora, indo direto para a internet. Eu acho que há um... não sei quanto tempo atrás, lá nos Estados Unidos, uma moça reclamou do seu emprego no Twitter. Sabe dessa história? Foi muito bom. Reclamou do emprego no Twitter e ela foi despedida pelo Twitter. A resposta, inclusive, irônica ao extremo do chefe. Pois é. Reclamou e ele disse assim, olha, então tudo bem, você não precisa vir amanhã. Acabou a conversa. Não tem nada. As redes sociais invadiram de tal maneira a nossa vida que é uma coisa tão perigosa, porque há uma invasão, eu não sei, a gente não sabe se portar de outra maneira hoje, mas elas são tão presentes que, na minha visão, elas acabam sendo usadas para outras finalidades. E, às vezes, não muito dignas, né? Porque o que eu estou vendo de barbaridade, um exemplo é essa violência que as pessoas sofrem, especialmente as mulheres, assédios, ameaças de estupro. A gente vê isso toda hora, né? Que são assuntos recorrentes. Como é que a gente pode frear esse tipo de crime? Que agora que estão criando uma legislação para... Tem o Marco Civil, ele está saindo do trabalho. Alguns pontos do Marco Civil ainda carecem de regulamentação. É bem verdade. Mas ele foi um passo importante e muito comemorado, inclusive referência lá fora, viu, Rony? O Brasil se tornou referência lá fora com o Marco Civil, porque propõe um modelo de governança, de regulamentação da internet, que é bastante interessante. Eu conversei há poucos dias com o Demiguetico, que é um dos pioneiros da internet aqui no Brasil. O professor, ele conhece a internet melhor do que qualquer um. E fiz essa pergunta para ele. Falei, nós temos um problema. Falta cultura ou educação digital? Ele disse assim, a cultura digital já existe. Nós estamos vivendo em um universo digital. Digital, nós temos o nosso smartphone, estamos conectados em quase todas as redes sociais. E se não estamos, as pessoas nos cobram para que estejamos. Então, existe essa cobrança. Ele diz assim, o que falta é educação digital. As pessoas precisam entender que o universo virtual, o mundo virtual, ele tem que trabalhar com as mesmas regras do mundo real. Aquilo que eu faço olhando no seu olho, eu devo fazer na internet. Aquilo que eu não faria de jeito nenhum, eu também não devo fazer lá. Correto. É que as pessoas, elas têm a impressão de que porque existe um nome que eu posso criar, qualquer nome que seja, eu não sou o Carlos na internet, se eu não quiser ser. As pessoas, elas têm uma noção de que elas estão escondidas. E elas não estão. As maneiras de rastrear são inúmeras. Até no grupo do WhatsApp, que as pessoas têm aquela noção. Ah, não. É que só eu e os meus amigos, não. Essa mensagem, ela saiu do seu celular, ela foi para um servidor e ela chegou no celular do seu amigo, com quem você estava conversando. Ou seja, ela ficou rastreada por vários servidores, ela passou por vários lugares. Então, tem como rastrear. Ninguém está escondido na internet. E as pessoas se esquecem disso. Se eu não faria olhando no seu olho, por que eu vou fazer na internet quando eu não estou olhando para você? Correto. Carlinhos, obrigado por ter vindo mais uma vez. Venha mais vezes. Com certeza. Só convidar que eu volto. Carlos Aros, esse bonitão que nos informou sobre informática, a quem eu agradeço muito. Só quero lembrar que o Carlinhos, ele é jornalista, repórter da Jovem Pan. Essas novidades e tendências do mundo tecnológico, ele está sempre na Pan falando. E agora também vai falar para a gente. Com certeza. Obrigado, querido. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado, Carlinhos.